E aí, turma, tudo bem? Bem-vindo ao nosso Diário de Narrador. Estou aqui na sede do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Acabei de transmitir a goleada do Flamengo em cima do Corinthians. 5x1 na Neuquímica Arena, pior derrota da história do clube. Queria falar um pouquinho sobre isso com vocês. Se você ainda não segue o nosso Diário, eu sou o Marcelo Duó, narrador da Bandirinhos FM, Rede TV, também lá da TV Nesportes, da Zon. Siga o nosso canal, se inscreva, ative as notificações, curta o nosso vídeo, compartilhe, porque a gente vai falar bastante de futebol por aqui. Falando do jogo especificamente, né? Isso é uma partida bem emblemática para aquilo que o Corinthians quer no ano. O Corinthians, infelizmente, foi mostrado a realidade do que é o futebol brasileiro para ele nesse domingo diante do Flamengo, que é líder do campeonato, né? Com essa vitória, assuma a liderança provisoriamente aí do Brasileirão. O time do Corinthians é muito fraco, gente. O clube não montou um elenco digno para disputar o campeonato brasileiro. O time do Corinthians é formado basicamente de três, quatro atletas experientes, que têm história no clube, mas que não conseguem mais render a mesma coisa de antes. Uma série de atletas absolutamente comuns, como o Everaldo, como o Matheus Vital, como o Ramiro. É uma aposta de jogador principal que não deu certo, o Luan. E uma série de garotos que estão ali tentando seu espaço com o Piton, como o Mantuan, como o Mosquito, o Xavier. São jogadores que não têm condição de resolver jogos. E é um bando de jogadores que estão ali tentando alguma coisa desordenadamente, com o Mancini começando um trabalho, com apenas duas partidas, diante de um dos melhores times do Brasil, que já não é mais tão dominante quanto foi o ano passado, mas ainda é um time muito qualificado, com jogadores tecnicamente muito evoluídos, muito acima dos demais. E o Flamengo não precisou jogar muito para passar por cima do Corinthians, para não tomar conhecimento do Corinthians, que fez um gol de uma bola parada com o Gil. Então, o campeonato do Corinthians é contra o rebaixamento. Isso está definido a partir de hoje. Já estava antes, mas acho que hoje ficou claro para todo mundo. E a gente já falou sobre isso nos nossos outros espaços, nas minhas redes sociais, arroba marcelonarrador. Para fiel, não adianta pressionar. Não é falta de vontade. Não é sacanagem. É porque realmente os caras não têm condições de render mais do que eles estão rendendo. E aqueles diferentes não estão numa fase boa. Caso do Cássio, que hoje fez uma defesa. Chutaram seis bolas no gol do Corinthians, cinco entraram. Não é normal. Com direito a uma falha no gol do Natan, no terceiro gol, o Cássio saiu mal e acabou sofrendo o gol no seu lado. Gols que o Cássio não costumava tomar. O Cássio está sentindo a pressão. Depois do jogo, ele falou na TV Globo que se for o caso, se ele achar que está atrapalhando, ele pode buscar outro clube. Isso é típico de alguém que está jogando com a cabeça ruim, que está com o emocional balançado. Para preservá-lo, o Corinthians e o Mancini devem, precisam, colocar o Cássio no banco de reservas. O Cássio precisa ser goleiro reserva do Corinthians nesse momento. Com todo respeito a sua história, que é grandiosa, o maior goleiro da história do clube. Mas ele não vive um bom momento. E o Walter vive um bom momento. Provou no jogo passado contra o Atlético. Então, para o Corinthians, é o seguinte, o Cássio tem que ficar um tempo no banco e o Corinthians precisa jogar para não tomar gols. Esse foi um jogo diferente contra o Flamengo, que é um time diferente. No campeonato do Corinthians, que é o campeonato para não cair, é fundamental não sofrer gols. E o resto, que São Jorge proteja aqueles que torcem para o Corinthians e o clube do Corinthians, porque vão precisar. Essa luta, esse sofrimento vai até o fim do ano.